Meu amor, eu vou por aqui Quero lhe dizer adeus Já não posso resistir Vivendo ausente dos olhos teus Com a alma dolorida Seguirei o meu caminho Vivendo nesse abandono Sem seu amor e seus carinhos Se eu ficar eu vou chorar Pois suportar não suportarei Ver você com o outro eu não quero ver E pra não sofrer eu a deixarei Se eu ficar eu vou chorar Pois suportar não suportarei Ver você com o outro eu não quero ver E pra não sofrer eu a deixarei Com a alma dolorida Seguirei o meu caminho Vivendo nesse abandono Sem seu amor e seus carinhos Se eu ficar eu vou chorar Pois suportar não suportarei Ver você com o outro eu não quero ver E pra não sofrer eu a deixarei Se eu ficar eu vou chorar Pois suportar não suportarei Ver você com o outro eu não quero ver E pra não sofrer eu a deixarei Legenda Adriana Zanotto